A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 SEU ISIDORO PODE CRER MAS TEM UM PROBLEMINHA QUAL É O PROBLEMA? SE EU ENTREGAR A PESSOA QUE MATOU A SUA FILHA ESSA TRÉGUA ACABA ANTES DE COMEÇAR E POR QUÉ? PORQUE QUEM A MATOU FUI EU A CIDADE NO BRASIL Olá, General. Acabaram de avisar que as forças táticas foram bloqueadas pelo trânsito da cidade e que vão demorar para chegar. Tenha calma, Coronel. Cabeça fria. O que está acontecendo na reunião? A última coisa que nós ouvimos antes da bateria do microfone acabar é que... estavam lamentando pelos mortos discutindo e a coisa estava ficando feia mas estamos a cegas, General. Sabe alguma coisa do nosso contato? Negativo, General. SEU ISIDORO Os dois cartéis chegaram longe demais e essa guerra nos trouxe até aqui. Eu tirei sua filha e o senhor e os seus homens me tiraram a Dona Amália que foi a pessoa que me criou quando eu fiquei órfão. A Dona Amália não só... não tinha nada a ver com essa guerra como também nem sabia que ela existia porque estava doente. A mente dela decidiu esquecer e ficar no passado para não sofrer o presente. Sim. O seu Elia, sim, pertencia a essa guerra. Mas era a minha família. Eu não vou pedir que o senhor esqueça. Nem vou pedir que me perdoe porque eu também não estou disposto a perdoar. Então concordamos em alguma coisa. Muito bem, continuando. Eu estou disposto, pelo bem do nosso negócio, a viver sabendo que mataram a minha família. E eu gostaria de ouvir do senhor que pode fazer a mesma coisa. Porque se o senhor insistir em continuar querendo vingança, assinar a paz não vai ser uma saída. Então que outra saída nós temos? Teremos que matar uns aos outros aqui mesmo. e os que sobreviverem vão ter que cuidar de tudo e vão passar a vida assim. E se mesmo assim sobrevivermos, eu garanto que os únicos que vão sair ganhando se acontecer alguma coisa são a polícia e o exército. Então a alta cúpula da Polícia Federal pode simplesmente promover um oficial cuja carreira começou a ser questionada por supostas ligações com a máfia. O que achou? Bom, está ficando bom. Abre. Laboratório? O quê? Os exames de sangue do Miguel Galindo? Eu tentei dizer várias vezes, mas não sabia como. Não é um assunto fácil. E eu não sou boa com essas coisas. Já somos adultos e temos que tomar uma decisão. E eu não queria que isso estragasse a nossa relação, entende? Só que... Não. Eu não quero. Eu não quero. Você é um imbecil. cubano, sirvam as bebidas. Não temos outra opção a não ser brindar e honrar os nossos mortos. linda, sirva-nos. Não treme, meu amor. Ai, graças a Deus que o senhor chegou, seu Jacinto. Olha, eu sei que a relação entre vocês anda... anda muito mal. Mas como eu já liguei para a Valentina e ela não me atendeu, eu... Espera, espera. Eu... Por favor, não importa o que tenha acontecido entre nós, nós somos irmãos, certo? Que bom que você falou comigo. Onde ela está? É que... É que sabe, a dona Ivone está trancada no banheiro faz muito tempo e ela não quer abrir. Eu nunca tinha visto a dona Ivone assim, tão deprimida, desde que o seu Otávio morreu. Está acontecendo alguma coisa muito ruim. Escuta, é ela que tem que dizer isso. Ivone, eu já sinto. Ivone, abre, eu já sinto. Ai, meu Deus, tomara que ela não tenha tentado se matar como da outra vez. Estou bem. Pode nos deixar sozinha um pouco, por favor? Sim, senhor. Ivone... Ivone, você é minha irmã. É a minha família. Me dói muito ver você assim. Abre, por favor, Ivone. Ivone... Se você não abrir, eu vou ficar aqui. Até você abrir. Cada um pegue seu copo. Vamos brindar por eles, honrá-los, respeitá-los e enaltecê-los na frente dos seus próprios assassinos. Pela minha filha Adelaida. Pela Dona Amália. Por meu compadre Elias. Pelo Marcos. E pelo joalheiro. A gente não pode deixar ninguém passar. Ninguém estranho, hein? Tem movimento na rua, coronel. Olha. Se liga, cara. Volta por onde você veio. Não ouviu? Fora. E pela minha filha Adelaida. Que foi a única coisa boa que eu fiz nessa vida. Eu juro... ...que estarei pensando no senhor. Eu também. Pela Dona Amália. Dona Amália. Mamãe Amália. Vamos. Tenho que tirar a senhora daqui. Não. O que foi? Aguenta. Porque ela me deu a chance de ter uma mãe e uma infância feliz. Pelo seu Elias. Uma pessoa honesta e corajosa. Ei, padrinho. A gente tem que ir embora. Que nos ensinou como funciona esse negócio. E a não ter medo da morte. Pelo seu Elias. Escutem. Não vou sair daqui até entregar uma mensagem. Eu sei que nesse lugar tem gente muito importante. Fica calmo. Fica calmo. Não, amigo. Você não está sabendo de nada. E não só eu sei. Mas a polícia também. Como é que é a polícia? Eu vou fazer uma decisão contra vocês. Nesse exato momento. E você, linda. Não vai brindar pelo Marcos? Eu deixei o diabo entrar na minha casa. E eu mesmo vou me encarregar de tirá-lo. A sua cabeça vai ser o meu perdão. Pelo Marcos. Porque sem ele eu não estaria aqui. Quem te deu essa informação? Calma. Se vocês conhecem alguém da cordilheira que está por aqui, digam que essa mensagem é do Dr. Mota. Que eles têm que sair daqui agora. Porque não tem muito tempo. E quem vai brindar pelo joalhinho? Otávio Cardenas. M8. Parece que o conhecia muito bem. Deve ter alguma coisa boa para nos dizer. Pode segurar ele aí. Segura ele. Pelo seu Otávio Cardenas, que apesar das circunstâncias nos ensinou o amor e o valor da família. Agora, enchem os copos. Fala. Patrão. Recebi uma mensagem. Que a polícia está vindo para cá. Como assim, polícia? De onde você tirou essa informação? Um tal de Dr. Mota. Mota? Mas quem é esse? Esse... Esse cara é nosso? Não, patrão. Diz... Diz que é da cordilheira. Deixa. Deixa ele ir. Deixa. Vai logo. Para os seus lugares. Para as suas posições. Ei, vocês para lá. Todo mundo. Caramba, onde estão os reforços? Coronel, olha, estão dispersando. Vamos entrar. Mas, coronel, sem reforços é suicídio. Eu sei. Estão comigo? Que esse brinde cele o começo do diálogo entre os cartéis e a vontade de selar uma trégua. Vamos brindar pela união dos cartéis. Da cordilheira e da irmandade. Saúde. 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 O patrão. Nossos falcões acabaram de dizer que um cara, um tal de Mota, acabou de dar informação que a polícia está vindo para cá. Aqui tem um delator. Não é o momento para Paranoias. Mas, conhecemos o Dr. Mota, se ele disse isso, é por algum motivo. Temos que sair daqui. Cobram as saídas. Cobram as saídas. Não é o momento para uma esporinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas, vamos lá. E aí Está limpo, coronel. Não tem ninguém. Vai procurar. Eles têm que ter saído por algum lugar. Não podem ter virado fumaça. Os reforços já estão a caminho. Cubram todo o perímetro. Ninguém pode entrar e nem sair. Sim, coronel. Seu Isidoro, não podemos ficar aqui. Ninguém vai nos encontrar aqui. Não podemos subestimar a coronel. Como estão as coisas aí fora? Não tem polícia lá fora. Não tem polícia no perímetro. Vamos, você girava. Abra. Abra. Vai. E aí E aí Eu sei que às vezes a gente tem que falar de coisas que sentimos por dentro. E a família é pra isso, Ivone. E eu sou o seu irmão. Sei que está assim por causa da Valentina e eu entendo. E eu estou muito nervoso. E imagino como você está. Isso não é o pior, Jacinto. A Valê está se arriscando por nada. Como que por nada, Ivone? Ivone. Ivone, fala, por favor. Confie em mim, eu sou seu irmão, fala. O Otávio não foi extorquido. Ele trabalhava para o cartel da cordilheira por vontade própria. Eu sabia. Quando eu soube que ele trabalhava para o cartel, eu fiquei muito mal. Inclusive, pensei em me separar. Levar minha filha para longe e começar uma outra vida. Longe de tudo isso. E por que não fez isso? Porque eu o amava. A minha vida girava em torno do Otávio. Eu sabia que não ia conseguir continuar sem ele. E nós estamos aqui para apoiar a família, não para acabar com ela. O número que você ligou está fora da área de serviço. Eu sei que errei ao reagir daquele jeito. Desculpa, meu amor. Mas eu preciso que entenda... A notícia me pegou de surpresa e, na verdade, a chegada desse bebê me enche de medo. Nossas profissões são perigosas, Ué, e eu estou ameaçado de morte. Na verdade, eu fico apavorado só de pensar no que poderia acontecer com essa criança por minha culpa. Ou que ele tenha que viver uma vida cheia de angústia sem saber se o pai vai amanhecer vivo ou morto na manhã seguinte. Eu vi como mataram o meu pai. E não quero que aconteça o mesmo com o meu filho. Por isso eu reagi daquele jeito, porque... Porque eu não sei se estou preparado e tudo isso me dá muito medo. Me diz... Você sairia daqui e contaria para a polícia o que eu estou confessando? Claro que não. Mas é que... Eu... Eu estou com muita raiva, Ivone. Você mentiu para mim todos esses anos. Me usou para fazer joias para a máfia durante todo esse tempo. Por favor, Ivone! Eu não me sinto orgulhosa por isso. Que bom. Mas temos que aceitar que não foi só a máfia que se beneficiou com a joalheria. Nós também nos beneficiamos com ela. Espera um pouco. Eu não me... Eu não me beneficiei. Me desculpa. Não me beneficiei de nada. Eu tinha um salariozinho. Eu não sabia o que estava acontecendo. Não me meta nisso. As chances do M8 ser o Miguel Galindo são cada vez maiores. O que mais descobriu? Que chamam ele de M8 por causa da data de nascimento. Ele nasceu no dia 8 de maio e coincide com a data da certidão de nascimento dele. Que notícias tem do seu contato? Ainda nenhuma. Deve ter passado momentos muito difíceis. Saber que o namorado é um traficante deve ter deixado a Valentina muito arrasada. Me avise quando fizer o contato. Preciso saber como esses miseráveis escaparam. Se os reforços tivessem chegado, teria sido outra história. Entendo a sua frustração, coronel. Quero que saiba que foi admirável. Não é qualquer um que se mete na boca do lobo sem apoio. Obrigada, general, mas isso não é o suficiente para mim. Tínhamos uma oportunidade de ouro de desmantelar os cartéis, os mais importantes do país, e acabamos perdendo tudo. Eu entendo. Mas ainda não compreendo. Nem como, nem por onde esses criminosos escaparam. Ainda acha que alguém avisou, coronel? Parabéns pela promoção, capitão. Obrigado. Isso. Como o capitão Montoya chegou aqui? Não sabe como eu sonho com o dia que não vou ter nada com essa gente. Eu também. Mas com o Gomes por perto, investigando, procurando no meu passado, é impossível. O que mais me angustia é saber que a cada dia ele chega mais perto da verdade. Escuta, e a Valentina? O que vai acontecer com ela quando souber que está se arriscando inutilmente? Quando souber que é inútil ficar defendendo o nome do pai dela, tentar limpá-lo? Como vai fazer para olhar na cara dela e falar a verdade? Ivone, você tem que falar para a Valentina, ou vai esperar que outra pessoa fale. Eu não posso. Eu não posso. Eu juro que eu não posso. Se eu falar a verdade, ela vai me odiar pelo resto da vida. Ivone, por favor, não seja tão egoísta. Não pense só em você. Quando ela souber que o pai dela não é o que ela esperava, talvez ela abandone essa ideia absurda de ficar ajudando a polícia a procurar os criminosos. Por favor. Ivone, prefiro uma filha viva, mesmo que ela me odeie, pelo resto da vida, do que uma filha morta. Ivone. Ivone. Promoção? Do que está falando? Como é possível que ele seja promovido quando a investigação por suspeita de corrupção continua em curso? General, como vai? Capitão? Coronel, sinto muito sobre sua operação. Eu sei que a senhora quase desmantelou os dois cartéis. E que seria o golpe do ano, não é? É, capitão. Nós não estamos com muita sorte. Ah, não desanima, minha coronel. Sempre tenho uma segunda chance. Eu espero desta vez poder oferecer os meus serviços. Doura se vocês me avisarem. Porque ultimamente ninguém está me avisando de nada do que acontece. Aí fica um pouquinho difícil, né? Bom, eu vou ver no que mais eu posso ajudar. Com licença, general. Pois não, capitão. Não me diga que ainda duvida do capitão. Acha mesmo que o capitão Montoya deu algum sinal para os criminosos? Deixe de paranoia, coronel. Está vendo fantasmas? O capitão Montoya está aqui. Porque não é nenhum segredo que a polícia fez uma operação, só isso. Ao invés de ficar procurando inimigos na instituição, deveria procurar lá fora. O que está querendo dizer, general? A sua informante, coronel. Me refiro a isso. Ela estava dentro desse lugar, não? Não me diga que está duvidando da minha informante. Não, ainda não, coronel. Mas não esqueça que ela estava lá dentro, com o namorado. Não podemos ter certeza cem por cento que ela não foi traída pelos sentimentos. Cautela com o que temos, coronel. É só isso. Cautela com o que temos, coronel. Não foi traída pelos sentimentos. Não, não. Não foi traída pelo código. Eu fiz ele. Eu fiz uma informante. Não. Eu fiz o mesmo... Eu fiz o mesmo. Me dá nojo. Me dá nojo. Você é um maldito mafioso. É um narcotraficante de merda. Me fez pensar que você era um homem honesto e sincero. E pra quê? Queria me prejudicar e prejudicar a minha família. Pra quê? Valentina, nunca quis te magoar. Se me aproximei de você foi porque não podia evitar. E quando quis me distanciar já era tarde. Estava apaixonado. E eu juro que ia falar a verdade, mas no momento adequado. A última coisa que eu queria era que soubesse assim, dessa maneira... Não me toque! A única coisa que me importa agora é o meu pai. A única coisa que me importa. E quero que pela primeira vez na sua vida seja sincero comigo. Me diz se vocês extorquiam o meu pai ou se ele era um criminoso como você. Responde, caramba! Primeiro eu quero falar de mim. Porque o que mais me importa é que entenda porque eu sou o que sou. Você não me importa! Você não me engana mais! Você é o M8! Eu já sei, eu já sei de tudo! Escuta só um pouco! Pelo menos me dá essa oportunidade! Se eu pertenço ao mundo do narcotráfico, não é porque eu tenho escolhido! Eu não cresci em nenhuma família rica! Eu não ganhei nada de bandeja, assim como você, Valentina! Mataram os meus pais quando eu era criança. E por sorte ou por desgraça, quem me adotou foi Elias Vasques, o chefe do cartel da cordilheira. Elias Vasques é o seu pai? E toda aquela história do seu pai doente! Você inventou! Você é um maldito mentiroso! Você acha que foi fácil para mim inventar uma doença mental para um pai fictício? Quando a minha mãe sofria de Alzheimer! A sua mãe? Amália, a esposa do seu Elias. Foi ela quem me criou quando eu era criança. Eu tive uma infância feliz. Mas quando entrei na adolescência, a sua Elias decidiu que tinha que começar meu treinamento e me separou dela! Foi ele quem me transformou no que eu sou. Quer que eu sinta ternura? Quer que eu sinta ternura por você? Você não é mais uma criança que tem que matar para sobreviver! Agora você é o maldito chefe do cartel da cordilheira! E eu onde estou? Onde é que eu fico nessa história? Por que tinha que mentir para mim? Por que tinha que mentir para mim de uma forma tão fria e premeditada? Eu tinha medo de perder você. Medo de perder você... Eu não disse a verdade! Ninguém que ame de verdade trai alguém assim! Ninguém! Havia sinais por todos os lados. Oi! O que está fazendo aqui? Doutor Estrela? Miguel? Olá! Para mim é muito importante a gente conversar. Não! Larga! Miguel era só um guarda de segurança do prédio, só isso? Vamos! Desaparecia... E sua... Pontaria perfeita! Como é que um simples vendedor de carros tem uma arma e uma pontaria de vaqueiro? O Vicente tinha razão. Esse é o Miguel. É um dos que ajudou Elias Vazquez a fugir da cadeia. A Zoé tirou a foto. E tem a mesma tatuagem do Miguel. E eu... E eu tentava convencer as pessoas e também convencer a mim mesma que você era o homem perfeito! Que boba! Que estúpida! Terminei... Amando o que eu mais odiava. Terminei apaixonada... Por um repugnante... Mafioso. Coronel? O quê? Essa é a evidência que apreendemos na operação do depósito. Trouxemos celulares, chips, armas e cartuchos. Bom... Estamos na frente de um tesouro, senhores. Antes de colocar essa evidência sob custódia, eu quero que verifiquem cada um desses celulares. Doutor Mota ligando. Droga! Nada, capitão. Nada. Já liguei para todos os telefones. E ninguém atende. Com a informação que encontrarmos nesses celulares, vamos poder montar o organograma dos dois cartéis. Então eu quero todos os contatos, ligações recebidas, ligações feitas, tudo. Tudo bem, coronel. Vamos andando. Viamos para cá imediatamente, patrão. Como é que vocês estão? Sabem alguma coisa do M8 e da Vale Blue? Não, patrão. Ainda não se comunicaram. Eu vi os dois juntos subirem numa caminhonete. Eles devem estar em algum lugar seguro, seu Isidoro. Eu conheço muito bem o M8, ele não vai demorar para se comunicar. É evidente que tem um traidor entre nós. Eu quero saber quem é. O mais urgente. Nós deixamos tudo, as armas e os celulares. Bom, a essa hora a polícia já deve estar com todas as nossas coisas. Todas as nossas impressões digitais e toda a informação. Recuperem tudo. Não me interessa o que vão fazer, mas recuperem tudo. Ac absolvendo. Imago de uma fila. Na tarde, eu буду deixando algum ELDESHOST. Eu precise efeitoiros. Eu também quero fazer, mas bem dir. Aqui da Puma de U mobil, mas bem mais viva Nós é tudo bem, mas estamos olhando para aumentar sua fiancada e colocar uma forma. Quando pagamos para ver sua, né, forte frase foi. Fala a verdade O que estava fazendo No desfile Das crianças do orfanato Qual era o plano Qual era o plano do seu chefe Estava atrás de mim Ou estava atrás do meu pai O meu padrinho não tinha nada a ver com isso Aliás, ele era Totalmente contra a nossa relação E então? Seu Otávio me pediu Para levar o carro que você fugiu Como prêmio para a rifa Acha que eu sou estúpida? Isso eu já sei Eu estou perguntando por quê O senhor Otávio era meu chefe Seu pai era uma pessoa muito importante Dentro do cartel da Cordilha Todo esse dinheirinho Nós vamos lavar com as minhas joalherias Elias, eu estive pensando Que tal se negociarmos com Israel Com as minhas joias? O que acha, Miguel? Ah, percebeu? Eu não me enganei Quando escolhi este senhor Para ser meu sócio Por isso o mataram Eu lamento Queria saber a verdade Agora já sabe Não Não é verdade Não E o cara Que testemunhou A favor dele E que mataram Na cadeia E que tinha tatuagem Era somente uma fachada Para encobrir dois objetivos Ficou igualzinha, cara Para acabar com a suspeita sobre mim E também para livrar você e sua mãe das acusações Sinto morto Me desculpa, coronel Mas não entendo Simplesmente fugiram? Sim, foi uma coisa repentina Eu tenho certeza que alguém soube e avisou E desconfia de alguém em particular? Do capitão Montoya? Afinal, vai me escutar sobre isso? Mas é por isso que eu estou ligando Eu preciso que publique o artigo Que vincula o capitão com a máfia Me desculpa, coronel Mas eu não entendo Há poucas horas Praticamente implorou Para que eu não publicasse nada a respeito Sim, mas há algumas horas Eu não sabia que o capitão Ia ser promovido E esse artigo é a única forma Que eu tenho de parar essa promoção Enquanto acelero a investigação contra ele A nossa missão não era perdê-lo de vista Nem de dia, nem de noite Vocês não percebiam Por que era nosso trabalho Sermos invisíveis Mas seu pai era muito teimoso Você sabe disso Rejeitava as medidas de segurança Queria ir sozinha aos lugares Para que não percebessem nada Queria proteger vocês A família E se empenhou em fazer Um evento milionário Para comemorar o seu aniversário Eu não consegui convencê-lo A abandonar essa ideia Por que eu insisti? Eu insisti para fazer a festa de aniversário Foi minha culpa Foi minha culpa E se foi minha culpa O que é isso? Que foi minha culpa Eu finalmente pensei para fazer a festa de aniversário